Olá pessoal do canal Agnaldo Aventura, estou aqui nesse momento na rodoviária de Milagres Estou fazendo um percurso aí, dessa vez nós paramos aqui na rodoviária de Milagres Estou registrando aqui esse momento aqui Uma cidadezinha pequena mas maravilhosa, linda Uma cidade maravilhosa, vai chegando mais um ônibus aí Então é isso aí pessoal Fazendo essa filmagem aqui só para registrar para vocês esse momento que eu estou passando aqui Na rodoviária de Milagres, Bahia Um forte abraço a todos aí, quem gostou desse vídeo Dá um like aí, se inscreva e comenta aí o que vocês estão achando desse vídeo aí Falou, um abraço a todos, Feliz Natal e um próximo ano novo E aí E aí E aí E aí